E olha só essa, vazou mais um vídeo do GTA 6. É um vídeo curto que o Jason, o protagonista do GTA, está entrando em uma loja de conveniência. Não dá para entender muito bem o que se passa, mas o detalhe aqui é que esse vídeo não estava naquele primeiro vazamento que aconteceu lá no ano passado. É um vídeo bem curto, só que tem um detalhe muito interessante. Em menos de meia hora que ele foi publicado, a Rockstar já tinha conseguido bloquear todos os vídeos. E aí ninguém mais consegue assistir de jeito nenhum, ao menos que você conseguiu baixar ele antes. O curioso foi a velocidade que o pessoal da Rockstar e da Take-Two conseguiu fazer isso daqui. Porque geralmente ainda demora algumas horas para eles conseguirem bloquear, mas questão de minutos essa aqui foi a primeira vez. E isso pode indicar uma coisa muito importante, será que o anúncio do GTA 6 está próximo? E aí os advogados e o pessoal da Rockstar está em cima da internet para não ter vazamento de nada? Pode ser uma opção, mas eu quero saber o que vocês acham. Já aproveita e deixa aqui nos comentários.